Pessoal, vamos falar sobre o senhor Ivênio Hermes, que é coordenador de análises criminais do governo da Fátima Bezerra, lá no Rio Grande do Norte. É anti-armamentismo, totalmente a favor, mais livros, menos armas e não sei o que lá, não sei o que lá, e saiu atirando nas pessoas esse dia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Evascaíno, declarado que era o vaga na ONU, STF, Supremo Tirânico Federal. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, é o que eu falo pra vocês, meu amigo, esse pessoal desarmamentista, ele não é contra a arma, eles são contra você ter arma. Eles não querem que você tenha arma. Vê o Freixo aqui no Rio, andando com um monte de segurança armado pra cima e pra baixo, ele não é contra a arma, ele não acha a arma ruim, ele acha ruim você ter arma, outras pessoas terem arma. Ele quer ter arma, ele acha que pra ele é normal, pra ele ter segurança armado é super normal, as outras pessoas é que são perigo, entendeu? Esse é o pensamento desse pessoal. Lembra, ninguém, absolutamente ninguém fala em se extinguir arma, isso não existe. A diferença é o pessoal que defende que só eles, o governo, instituições ditatoriais podem ter armas, porque, lógico, todo mundo sabe que o governo nunca vai abrir mão de armas, o tráfico de drogas nunca vai abrir mão de armas, a milícia nunca vai abrir mão de armas, nenhuma dessas máfias vai abrir mão de armas. O que eles querem é que você abra a mão da sua arma. Você que só quer se defender, você que é o único nessa história toda que não quer atacar ninguém, que só quer ter arma pra defesa, você é quem não deve ter arma pra ficar à mercê desse tipo de gente. Esse cara, olha só que absurdo isso. Tá aqui, ó. Olha o post no Instagram dele, oficial lá, e vem o Hermes, me armo de livro, me livro de armas, não sei o que lá, especialista em segurança pública. A gente conhece o tipo especialista esquerdista, né? Que é contra a arma e não sei o que lá e coisa e tal. É isso daí. E o que aconteceu, olha só, você lembra esse pessoal que ficou falando? Não, porque se você tiver arma, você vai arrumar confusão no trânsito, vai querer dar tiro nos outros, vai arrumar confusão com o vizinho, vai querer sair matando todo mundo. Isso eles acham de você, mas eles não acham, eles continuam com a arma. Eles não têm essa, não. E olha o que aconteceu aqui. O vizinho dele, que tem três filhos, inclusive um de 9 e um de 13 anos, ele achou que os filhos do vizinho estavam tocando a campainha da casa dele, brigou com os filhos do cara, o cara foi tomar satisfação com ele, porque não foram os filhos dele que haviam, que as marcas de tiro. Não foram os filhos dele que haviam tocado a campainha, segundo ele deve ter sido outra criança que tocou a campainha. Daí eles começaram uma discussão lá, o mané machão lá, que é contra armas e não sei o que lá, contra armas para você, não para ele, para ele ter arma tranquila. Pegou a arma e deu uma de macho lá, dando tiro na parede, não sei o que lá, dentro de uma casa de família, com três crianças, a mulher do cara lá presenciando, e o mané dando tiro na parede, porque tocaram a campainha. Entenda, esse pessoal é ditador. Eles querem mandar em você, eles querem mandar em todo mundo. Quando eles falam que é ruim arma, é porque eles não querem você armado. Ele está tranquilo a se ter armado. O cara é da segurança pública, então, poxa, não, eu tenho que ter arma. E isso é o motivo pelo qual todo mundo deveria ter arma. É realmente um negócio, é um erro você não ter uma arma para se defender nesse assunto. É evidente que do ponto de vista da ética libertária, é direito de todo mundo ter arma, é direito de todo mundo ter o que você quiser, desde que você não roube de outra pessoa, não agrida a propriedade privada de outra pessoa, você pode ter o que você quiser, inclusive a arma. Mas além da ética libertária, além de você poder ter arma, é uma coisa importante você ter. Por quê? Porque, lembra, é contra esse pessoal que a gente está brigando. É contra o governo. É contra esses caras que acham que sabem melhor do que você o que você vai fazer com a sua vida. Bom, o cara foi preso, o pateta anti-armamentista que foi preso, vai responder, mas vai sair rapidinho, lógico, sabe como é que é. O cara é político, tem ligações e coisa e tal. Vai pagar fiança, vai sair rapidinho. Daqui a pouco ele vai estar fazendo papaiada, dizendo que armas são erradas por aí. Escreve o que eu estou dizendo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.